Aí galera assustada, Senhora Morte vem chegando com um vídeo de arrepiar. Hoje nós vamos falar sobre os palhaços assassinos ou a gangue dos palhaços. Como sabemos a palavra palhaço significa festa, alegria e ela deriva do italiano palha, que quer dizer palha, que durante a Idade Média era um material usado no revestimento de colchões. O nome começou a ter uso porque a primitiva roupa desse personagem era feita do mesmo pano e revestimento dos colchões, com tecido grosso e listrado, que era afofada nas partes mais salientes, corpo com palha, fazendo com que quem a vestisse parecesse um verdadeiro colchão ambulante. Esse revestimento de palha os protegia das constantes cambalhotas, quedas e estripulinas. O palhaço é ingênuo, inocente, angelical, frágil e engraçado. Daí o fato das crianças se identificarem tanto com eles. E a sua principal tarefa, por assim dizer, é entreter o público, sempre os contagiando com alegria e simpatia. Mas nem todos os palhaços são essas figuras encantadoras. Na ficção e na realidade, há inúmeras histórias de pessoas más que se caracterizaram de palhaços para causar dor, sofrimento e a morte. Foi assim com o serial killer americano John Wayne Gacy Jr., o palhaço assassino, que foi acusado de torturar, violentar e matar pelo menos 30 garotos em Chicago na década de 70. Wayne era amado e muito querido pelas crianças da cidade. Era o tipo de pessoa que pensava-se que dificilmente cometeria algum crime. Em 1988, Gacy foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Enquanto o guardava no corredor da morte que sua sentença fosse cumprida, ele passava o tempo fazendo desenhos infantis, especialmente palhaços. Suas ilustrações são consideradas itens de coleção e alcançam altos preços do mercado. Ele foi executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Na literatura, temos It, do escritor americano de terror Stephen King, considerado uma obra-prima do medo e que nos anos 90 virou filme. E conta a história de uma criatura que se alimentava do medo das pessoas, principalmente crianças, e mudava de forma constantemente, sendo que se apresentava, na maioria das vezes, como palhaço Pennywise. Apesar de muitas crianças sentirem medo de palhaços, sua maioria os adora. Talvez por esse motivo, uma gangue de ladrões de órgãos tenham resolvido se caracterizar desse carismático personagem para enganar crianças, as sequestrar e matá-los, retirando seus órgãos para vender no mercado clandestino. Eles costumavam agir principalmente nos vários pobres de cidades situadas em alguns países latinos, como México e Venezuela. O primeiro caso que se tem notícia ocorreu na década de 90, na pequena cidade de Vale das Flores, em Santígio, México. Várias pessoas falavam de uma avó branca que circulava com dois homens vestidos de palhaço e uma mulher vestida de enfermeira, que estariam rondando escolas e abordando crianças com o objetivo de roubar seus órgãos. Eles ofereciam doces para seduzir os menores, e os ameaçando com uma faca, rapidamente se colocavam no interior do carro, os lopavam e retiravam o coração, rins, pulmões, córneas e tudo o que servisse para ser vendido no mercado negro de órgãos. Logo, a notícia se espalhou, criando um verdadeiro pânico na população. A polícia local foi acionada, mas após meia hora procura do tal veículo, nada foi encontrado. Contudo, uma psicose foi criada na cidade e arredores, onde várias pessoas diziam terem visto os sequestradores agindo. Não demorou muito, essa história foi para a internet, e a situação piorou, a ponto das aulas serem suspensas em muitos colégios domesticantes. Embora tal gangue nunca tenha sido encontrada, semelhante caso ocorreu em uma cidade no norte da Venezuela, onde crianças desapareceram e seus corpos foram encontrados algum tempo depois, completamente opos, e no lugar de suas vísceras, pacotes com dinheiro, como se os traficantes estivessem pagando pelos órgãos roubados. Se tudo isso não passou de um boato ritual, ou trata-se de mais uma lenda urbana criada pela mente fantasiosa de meia dúzia de pessoas, não sabemos. O fato é que, se tudo isso for real, o que levaria pessoas a cometerem atos de tamanha selvageria, e ainda usar a inocente imagem infantil do palhaço como máscara para encobrir um monstro? Difícil responder. É por isso que eu sempre aviso, o mal absoluto pode estar em qualquer lugar, até mesmo escondido, atrás de um sorriso simpático, que distribui balões e doces, com o mesmo sentimento, com que banha o chão com sangue, de pessoas inocentes. Porque eu vou levarọn com os corrisos. No Raf be aqui pela mão. Não se avise turning. Não se avise,